Versão Brasileira Superverso Os guerreiros amigos de Gugu se juntam à batalha. Eles derrotam os terríveis Seba-Mens, que foram trazidos pelos Saiyajins, mas Yanta se lasca. E agora, os Saiyajins finalmente irão lutar. O Ataque dos Saiyajins Chega Logo, Gugu Pode acabar com eles. Só lembre-se de não papocar o Namekusei, o verdão ali, se não diga a Deus a pegar nas bolas do dragão. Pode deixar. Vejamos. Então o primeiro será... Vejamos. Quem eu vou matar primeiro? Já sei como escolher. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse... Tá? Esse daqui! Teixeira, cuidado! Esse aí é um pobre coitado. Ele tem o poder pauleira demais! Ferro! Se eu for pra cima, eu morro. Tá na hora de acabar com isso. Ei, nabo! Presta atenção na tua retaguarda! Poxa, mas que diabo é isso? Quando for que tu subiu aí em cima, sai de mim, carrapato! Larga! Larga! Caio, não! Sai daí e foge! Fala, pessoal! Não morra, não me... Caio! Nunca pensei que aquele nanico se mataria com o inimigo! Isso é muito injusto, velho! Ele tá inleso! Maldito! Caio já foi revivido pelas bocas do dragão humano! Agora não vai poder mais reviver! Vocês me pagam! Caio, eu vou te vingar! Patético! O quê? Ele é imorrível por acaso! O Teixeira morreu também! Bicho burro! Ele usou o resto da energia que lhe restava! Por isso morreu! Tô com medo! Moleque medroso! Que decepção! Gogo está indo em uma velocidade incrível! Vamos, Gogo! O destino da Terra depende de você! Falta pouco para eu chegar! Gogo está perto! Eu já o senti! Talvez ele chegue a tempo! Ah, finalmente! Gogo chegou! Bora, Gogo! Se a veste! Não há tempo! Valeu! Vamos lá! Agora tem que ir! Eu terminei meu treinamento! Você consegue! Gogo está muito forte! Até o seu Emo Dayon se ficou surpreso! Quando ele conseguiu voltar do planeta do MC Caio! Eita! Gogo! Terminou o treino! Gogo! Olha, Mashi Gatinho! Pega! Só tem duas! Valeu! Tamo junto! Agora sim se vai recuperar mais energias! Tchau! Vem! Vem, meu vovô! Dora! Nossa! Essa energia que eu estou sentindo é muito poderosa! Já passou tempo demais! Eu estou chegando, rapaziada! Duvido segurar essa, bichão! Hahahaha! Essa energia é ridícula! Vai! Pode mandar! Mara, mara! Eu seguro! Nabo! Se esquiva, maluco! Tu é doido? Quê? Droga! Ele esquivou! Escuta, Gorrango! Ah, infeliz! Assim que eu bicho, eu aguardo! Vou segurar a cauda dele! Você aproveita e ataca! O que será que estão planejando? Agora, Gorrango! Ai, minha testa! Muito esperto em pegar na cauda! Mas isso não funciona com os Sayajins com poder mais elevado! E você? Fica quietinho no seu lugar aí! Ainda temos que te perguntar das bolas dos dragões pra pegar nelas! Quer ver? Digo, elas! Estou chegando perto! Estou sentindo duas energias grandes! Duas mais grandes ainda! E uma pequena! Será que tem mais? Ou será que alguém morreu? Bora, nuvem voadora! Esse é o que de Gogu? Gogu! Gogu está chegando! Como é? Vegetta, você acredita nessa história que o cenoura está vindo mesmo pra cá? Eu não sei se é mesmo cenoura! Mas o que está vindo pra cá tem 5 mil de poder de luta! 5 mil? Considerando que eles podem aumentar e diminuir o poder à vontade! Então o poder de luta mais baixo dele é de 5 mil! Agora tremeu na base, né? Escuta, Inabo! Mate todos! Se os quatro se juntarem, a gente vai ter problema! Matar todos? Até o Namekuseijin? Se ele morrer, e as bolas? Eu tive uma ideia! Se a gente for até o povo Namekuseijin, eles podem ter mais bolas pra gente pegar! Eu pensei que toda essa história de bolas do dragão era mentira! Mas se realmente for comprovado que o cenoura foi revivido, então era verdade! Tudo bem então! Mas essa história do cenoura ter 5 mil de poder de luta... Eu acho que esse aparelho está quebrado! Agora, eu vou matar esse verdão! E vai ser de uma vez por todas! Tá! Agora eu não preciso mais me segurar! Vou lhe matar! Fuja, picolé! Pode deixar que o meu tapisa nele! Como é? Ah, moleque desgraçado! Ah, é o seu fim, garoto! O senhor não é meu inimigo! Ah, moleque desgraçado! Ah, olha que desgraçado! Ah! 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 Aaaaaaaahhhh! Aaaahhhh! Fica de boa, ela vai me chamar o SAMU. Ela é atupa upa. Picolé, o que você fez, Picolé? Porque você me protegeu. Rango, você foi o único que me tratou com respeito. Eu gosto de você, garoto. Parece que eu estou morrendo. Gugu não chegou a tempo. Que Picolé morrendo, eu também vou, Peleleu. Mas eu estou feliz. Picolé ficou mais poderoso e até protegeu o guri. O grande rei do mal salva a vida de uma criança. Nunca se esqueça, garoto. Duas de água e uma de arroz. Picolé! Setecentos. Dois mil e quatrocentos. Dois mil e oitocentos. Esse moleque. Ele consegue aumentar o poder de luta. Do nada! Mais um pouco! Agora o seu poder de luta baixou. Parece que ele gastou todo o poder que restava naquela técnica. Agora está exausto. Ah! Ah, moleque desgraçado! Minha mão! Gugu! Tá armado! Gugu! Até que enfim resolveu aparecer... Cenoura. ... Gugu finalmente chegou. Quais serão os resultados do seu treinamento? Oi, eu sou o Gugu. Por favor, me liga! Qual o poder de luta do Cenoura? É de mais de 8 mil! Você não é tão bom assim. É um fracassado mesmo. Não seja patético, nabo! Luta direito, animal! Tem razão. Se eu me acalmar, eu consigo derrotar esse frangote. O próximo episódio de Dragon Ball Z no Brasil será... A Técnica Mortal Chamada Funky Okane. Quê? Nunca se esqueça, garoto. Duas de água e uma de arroz. O Gugu não tá nem indo, mano. O Gugu não tá nem aí, tá vendo? Um calor desse. Só tem um picolé. Cai no chão e tu ainda fica... Eita, ele cai de costas, olha. Olha, olha, olha.